Ficou faltando um CDzinho, então eu tenho que pegar esse CD para conseguir avançar para a próxima fase. Bom pessoal, o CD que ficou faltando está aqui em cima, olha isso, está bem no início da fase. Aqui, olha, aí beleza, completamos. Aí pessoal, apareceu outra tela aqui, essa tela aqui, eu acho que é nova, né? Tá. Agora, deixa eu ver para onde nós temos que ir. Aqui, eu acho que eu já fui, né? Então agora é aqui, olha. Olha o robô, olha. O robô não, sei lá o que é isso. Eu sempre chamo de robô, mas isso aí não é robô não. Certo. Cara, e esse aí é bem agressivo, viu? Aí, virou de costa. Tudo indica que a gente vai ter que dar umas 4 porradas nele, né? Para a gente conseguir derrotar. Agora, não entendi ainda a utilidade desse bicho aqui. Sério. Não entendi ainda. Só serve para, para tirar a vida, né? Ok, estamos na praia, né? Aquela ali é a irmã da Lilo, né? A Nani. É ela mesmo, se eu não estou enganado. Ela está meio triste, né? Está meio deprimida. Ah, que beleza. Meu Deus do céu, vou nem dizer nada. Esse é o... Oxi. Que negócio é esse? Um escudo? Meu Deus, ó. A gente tem que ter cuidado com esse negócio ainda, ó. Aquele ali, se eu não me engano, pessoal. É o David. Ai, ai, ai. O que é que esse cara aqui é? Meu Deus. O cara não quer deixar a gente passar. Oxi. Sai. Ai, 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 ai. Ah, eu nem vi. É, uma missãozinha difícil, né? No início eu já estou tendo dificuldade. O que é que esse cara quer? Meu Deus. Oxi. Ó. Ah, não. Meu Deus. Oxi. Pera aí, né? Ai, ai, ai. Eu não vou conseguir pegar o CD. Ah, parece que eu vou conseguir. Morri, mas consegui, né? Vamos ver se agora eu consigo passar. Aí, peguei um CD. Tô com zero vida. Né? E a gente só pode levar três danos. Ok. Tô me saindo até bem, viu? Vixe. Ficou um negocinho ali, ó. É, aí agora não tem mais o que fazer, né? Não vai dar mais para pegar. É, mas eu acho que o importante aqui é o CD, né? O CD do Elvis. Deixa eu pegar uma vidinha aqui, ó. Cadê a vida? Aí, ó. Beleza. E vamos lá. Tá. Cara, o CD tá difícil de pegar, viu? Opa. O sorte que eu consegui, viu? Aí, mais uma vidinha. Que maravilha, hein? Certo. Nossa, aquela menina ali não é... A... A amiga falsa da Lilo? Ixi, eu morri, ó. E, tipo, tá dando uma impressão... Ai, ai, ai. Tá dando uma impressão que ela... Que ela já tá adulta, né? Ó, vai dar game over. Eu não sei se eu me mato logo. Olha isso, pessoal. Tá dando uma impressão que ela já tá adulta, cara. Será que é a mãe da... Da menina? Ou é a menina? Deve ser a mãe, né? Ai. Bora lá ver esse cara chato. É. Deu game over, né? Mas, pelo menos, deu game over no início da fase. Cara, eu não tô entendendo essa menina. Eu acho que... Sei lá, cara. Sei lá. Deve ser a mãe da... Da amiga de Lilo, né? A amiga falsa de Lilo. Porque a menina ali... Parece ser a adulta. Aê, boa. Vixe, pulei errado. Ai, ai, ai. Agora eu vou morrer, quer ver? Opa! Ou não, né? Deixa eu pegar a colher de voodoo. Beleza. Que maravilha, hein? Só falta um agora. Eu vou tentar pegar aquela estrelinha ali, mas não vai dar, não. Boa, Lilo. Meus parabéns. Ó. Especial. E esse cara aí, é aquele mesmo cara que fica atrapalhando nossa passagem, né? É o mesmo. Ixi, morri. Mas, pelo menos, eu comecei daqui, né? Boa. Eita. Ó, vou pegar a estrelinha aqui, né? E tem outro CDzinho ali, ó. Tudo indica que a gente vai... Vai conseguir. Ai, ai, ai. E agora? Eu vou ter que perder uma vida pra conseguir pegar o CD. Ó. Mas, pelo menos, a gente conseguiu, né? É o que importa. Emissão concluída, pessoal. Muito bom. Ó, agora é a fase do Jumba. Cara, será que a gente vai ter que fugir dele? Puxa, xuxa, 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 xuxa. Ah, rapaz. A gente vai ter que fugir do Jumba. E olha, sinceramente, eu já ia finalizar o vídeo. Eu queria salvar e finalizar. Eu nem queria... Jogar essa fase aí. Ai, ai, ai. Vai ser difícil. Parece que fugir do Jumba é pior do que fugir daquele monstrengo, né? Daquele monstro gigante. Ah, claro que é mais difícil. Ó, o Jumba atira. Ai, ai, ai. Que apelação, viu? Ó, tá a Jumba e aquele... Esqueci o nome dele. É a gente, alguma coisa. Minha nossa. É, essa fase se superou, viu? Uma sim, hein? Como é que a pessoa passa de uma fase dessa? Ó, ainda bem que eu consegui pegar uma vidinha, né? Apesar que isso não garante nossa vitória, mas já ajuda. Ah, levei outro dano. E eu tô com zero vida. Se eu perder aqui, vai dar game over. E eu já tô tão distante. Ô, Deus. Olha, eu só queria salvar o jogo. E finalizar o vídeo. Mas, eu sou obrigado a jogar essa fase. Porque o jogo não deu a opção de salvar. O jogo veio direto pra... Pra essa fase aqui, ó. Vai dar uma fase difícil. Vai ele começar a atirar, ó. Ó. Meu Deus. Cara, aí cansa o dedo, viu? Cansa o dedo. Aí, vai me pegar. Ó, então o Jumba aí tá do mal, né? Porque ele tá correndo atrás do Steak. O cara passa pelas bombas. Não acontece nada. Me dá pro explosivo atrasar ele, né? Mas não atrasa não, ó. Ah, cara. Eu tô bem longe, vai. Aí, consegui. Nossa, aleluia. Agora eu só quero salvar o jogo, vai. Eu tô bem longe. Por que isso tão brilhante? O que é o problema, Stitch? Você acha que talvez alguém está tentando procurar você? Oh, mas poderia haver mais desses. Precisamos encontrar eles e se livrar de algum lugar. Eu sei, nós podemos colocar eles no Mercado. Se gostou deixa o like aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até mais. Fui. E aí E aí E aí